40 metros de distância da minha posição Ameaça marcada Gol do plano Inimigo abatido Inimigo abatido E aí, o que aconteceu? Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite E lá, vamos nós Deixa comigo Tomem o controle do objetivo marcado Vamos lá Tomem o controle Tomem o controle Ó, pega os contenidos Teve umilanque Então, tá aqui Não está aqui,cza deender Já foi Me savingvar comigo E aí E aí E aí Ah Inimigos, guarda ali! Guarda! Cancho lançado! Inimigos, atacado! Alvo, atacado! Cinquenta metros da minha posição! Inimiga! Inimigo avistado! Cancho! Pelo zoom! Marcando uma ameaça! Sudeste! Estou saindo! Peguei um! Comem, comem! Ah, já foi! Ele desceu lá! Ah, eu não sei o que foi isso, mas deu certo! Achei aqui na frente! Oh, que caralho! Não! Ah, ainda bem que eu errei, cara! Meu coração não podia ter acertado esse tiro! É só MG, velho! Puxei, mas nem me esforcei muito pra acertar! Ei, Daniel! Boa noite! Cancho! E aí! É, vai gerido! Não, não, não! Não, não! Eu não vou correr! Não, eles já estão recuperando-se. Gancho pronto! O Alvo tá fudido! Ah, mano, que saco, velho. Eu não sei o que matar um cara, mano. Estourando em panelinha. Mano, o que? Isso, escala? Por que não? Aliado! Na frente, retardos. Madeira ali. Um em cima. Peguei um! Perfeito! Estou saindo! Estou saindo! Estou saindo! Nossa senhora! Olha essa catrita! É, cara, tá derretendo que solta a potência aí. Tá louco? É meta! Estou saindo! Ah, mano! Eu detesto quando tu pega os cara de frente, quando tu tá no slide cancel. Em horizontal. E aparece um cara do nada pra te pegar de frente, velho. Aí tu fica em linha reta sem poder se mexer. Ah, desgraça! Ah, desgraça! E aí? Ah, tá. Um cara no fundo. Tem fumaça? Não! Tem fumaça? Não! Ah, tá bom. Tá subindo, tá subindo. Já ira isso. oreba! Quê? Tá subindo! Tá subindo! Tô-la, cara! Ah, tá subindo! Tá subindo! Ah! Ah! Tá subindo! Ah! 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 Mano, e esse bug meteu essa arma? É o bug do desafio, velho Olha o bug, o bug O título da live, dá uma olhada ali Uhul, cabra Que chumbaço, velho E pelo que eu entendi, ela acontece só com essa skin Só com essa mira aí Vai, vai tomar Ele vai me matar Ou não, ou matou Vamos lá, acorda Ai Lembra o PUBG quando os caras viram arma pra mirar Galera falou bastante que era Rainbow Six também Falaram duas vezes já Alvo solitário, 50 metros da minha posição Batei a panelinha inteira do GG É, eles não conseguem dar a base deles Triste Cara, quando os caras pegam uns cover assim, mano Tá de finaço com a dedo Dá pra fazer nada, velho Tu não consegue ter noção do jeito que tá o cara, velho O alvo tá marcado A 90 metros Vai lançar? Inimigo marcado Não Inimigo Aí Aí Tá muito mal já pra mim Ah, o Decay dele? Sim Já chegou? Quando vai chegar, não entendi Ele vai amanhã cedo pra lá, quando tu não assim guarda Ah, pode te crer Aí foi eu Vem o tipo disparado Vamos lá Alvo abatido Mano, como é que ele dá? Tá cuidando Peraí, velho Acho que tá na casa verde da frente ali Tem a frente de você na casa aí, ó Ah, por que que eu me agachi, velho Nice Tô aqui na montanha Dentro da casa branca Tô saindo Até agora você consegue Vixi, tão descendo da montanha aí Ah, de granada Morri Ah, meu Então Ah, mano, achei que o cara tinha morrido Ah, agora acho que vai rolar Com certeza Inimigo na minha marca 70 metros Distância da minha posição Menos um De nada Ih, ele que foi Vamos conseguir enxergar o cara, velho Só de combate, Mirinha Rapidinho Pra nós Pronto Inimigo abatido Inimigo abatido Ah, mano, que tinha um cara atrás, velho Cuidado, cuidado Tem um cara aí dentro Tem mais um no fundão, Mirado Mais um vindo Mais um vindo Dois na esquerda Três na esquerda Vamos te ruxar Tá, é, agora dá Nice Olha esse médico Ah, pra cagar, velho O que esse médico tá fazendo, mano Tô no cover Ah, meu Deus Ah, cadê minha cura, Dice? Obrigado Pô, minha cura eu já falo Umas quatro, cinco vezes, velho Tem que pode É, não, o cara aperta muito rápido, né O jogo não aguenta Sai do combate, Lux Senão a gente vai voltar lá pra base Eles pegaram tudo Ah, foi o helicóptero A gente crê É, mas pelo menos vai rolar Nossa skill Tá de boa De repente rola até 90 De repente rola até 90, hein Vai saber Vou pular Vou tentar É É, noventa por chitão também Possível Difícil não é, mas fácil também não é É, noventa por chitão também Vai cair na frente Vai cair na frente Tá, helicóptero Ah, tava indo Ó, minha câmera caiu aqui Eu nem vi, velho A câmera do mauzinho caiu Eu nem tinha visto Fora! Vai me posicionar mais de longe, cara Não pega um tiro, velho Então Um, tô no meio Aleluia Ah, mozão Aleluia Acabou, mano Tô feliz, mano Deu o xílio disso aqui, velho Tô com dor de cabeça, velho Tanto estresse, velho Ameaça no mapa Cerca de 70 metros Da minha posição Boa Tá louco? Não, tem que dar 70 Pelo amor de Deus Não, 90 na verdade Não, 90 não vai rolar, mano Impossível Não, eu Ah, tá Eu? Vamos logo Meu amor de Deus Tem que dar Abati um dele Aleluia Meu Deus, que alívio, velho Que alívio Que alívio Digam Oi, YouTube Oi, YouTube Fala Oi, YouTube Juninho Oi, YouTube